Vamos lá, pra outra? Eu acho que... Suguinho não é ok, tem quantas pra... 7 a 0, Alessandre Você me decepcionou Você me decepcionou É Olha, é... 7 a 0, só seria possível ganhar o carro Se acertasse todas as perguntas Mas como... Não Não, ela errou duas É, não, mas só se acertasse tudo, mas... E uma eles erraram todas Não, olha só Duas eles erraram em uma E os dois erraram juntos Mas ela acertou 7 a 0 E... Agora a Letícia que resolve Ela que é apresentadora Olha Olha Que? Ó, do que apresentador é o que resolve, meu Olha, gente Foi maravilhosa a participação de vocês Eu acho... Vocês estão de parabéns Mas olha Mas por que você não me chamou Pra eu participar do programa? E, cara, eu quero um 10 perguntas, hein, gente Assim, o mais aí que foram colocadas Já que uma, os dois não acertaram Outras duas Ela não acertou E certa, ela acertou Como tem que acertar as 10 perguntas Por isso que ficou isso Porque a ideia, gente Essa brincadeira A gente fazia de novo Não é a sair dando, assim, um presente Não é um presente que é válido E assim, a brincadeira Se fosse qualquer outro lugar A gente seguia as regras E as regras Ela seria as 10 Se for pelo coração mole Da apresentadora A gente diz Ah, já vai Que a gente faz isso o tempo inteiro, né? Mas quando a gente tem que fazer um jogo sério Como esse Não é um brinquedo Nem nada E assim, ela vai ter que ganhar Um carro Então, eu acho que fica válido A regra certa Ela teria que acertar Todas as perguntas Para poder ganhar o carro Certo? Vocês concordam comigo? Para não ficar dúvida nenhuma Mas a Grace vai ganhar Uma televisão E o Alexandre vai ganhar Uma bicicleta Poxa, já é um presentão de Natal Não acertou nenhuma E vai pegar uma luz para casa, Alexandre Agora, olha Se eu tivesse participado aqui Não ia errar Não ia errar Eu ia ser informante Mery, eu te dou um beijo na Mery Mery Feliz Natal Mery, Feliz Natal Parabéns Parabéns Manda, manda Eu quero mandar um beijo Para toda a galera Dos seguidores de São Paulo Seguidores do Rio Seguidores da Argentina Para a Salete Para a Monique E para a Deise Para todos os meus sobrinhos Para os meus pais E para a minha patroa Que deixou vir aqui Dona Estília Filha dela Maria É um beijo E o Alexandre Esqueceu de ninguém não, né? Olha, gente Deixa eu falar mais uma coisinha Para vocês Porque a gente Falar que a gente gosta das pessoas Não precisa falar em público Para todo mundo, né? Porque parece que não é verdade Sei lá Como a história nem é coisa Mas Sejam sinceros Esse rosto não é lento Esse corpo não é estupendo Ela não é talentosíssima Então Esse abraço Faz com que vocês estão dando, ok? Cadê o Feliz Natal dela, gente? Tchau Feliz Natal para vocês Muito obrigada, gente Obrigada, galera Obrigada a vocês Te amo de coração O que mais um artista gosta É isso, ó É isso já 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 É isso já